O programa a seguir tem classificação indicativa livre. João Guimarães Rosa, Paulo Coelho, Garrincha, Roberto Carlos, João Avelange, Glauber Rocha e Paulo Leminski. Personalidades brasileiras de áreas diversas, mas que aqui no Intese de hoje tem uma coisa em comum. Foram criticadas e até proibidas, seja por iniciativa dos próprios biografados, da família ou de terceiros que fazem parte da história. O debate ganhou repercussão acentuada lá em 2003, depois em 2015, foi a chamada Batalha das Biografias. Uma discussão que envolveu por um lado a liberdade de expressão do autor e por outro a intimidade de quem está sendo descrito na história. E esse foi o tema da dissertação de mestrado em comunicação do Paulo Ferracioli. Ele estudou a relação da cobertura jornalística desse fato com o potencial de debate que é gerado depois da publicação de uma reportagem. Quem acompanha a gente nessa conversa é a professora Carla Risotto, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, pesquisadora de mídia e política, análise do discurso e estudos de enquadramento aqui da UFPR. Sejam muito bem-vindos ao Intese. Bom, pra gente começar, Paulo, como é que você chegou até esse tema? Então, eu me familiarizei com esse tema ainda na graduação, quando eu fui fazer meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que eu estava à procura de um tema e eu acabei me interessando pela relação entre o jornalismo e a biografia. E ali, naquela época, o meu interesse era mais em saber como fazer jornalístico contribuía para escrever biografias, porque muitos biógrafos acabam vindo do campo do jornalismo. Então, esse era o meu interesse e acabei desenvolvendo uma pesquisa sobre isso ali no meu TCC, que eu comecei no início de 2013. No final, já quando eu já estava preparando para entregar o meu TCC, em outubro, explodiu na mídia essa discussão sobre a biografia deve ser proibida, deve ser liberada, deve haver restrições ou não ao trabalho do biógrafo. E era muito no final já do meu trabalho de conclusão, não dava tempo de eu abordar, eu só citei. E daí terminei, me graduei e fiquei com essa vontade. Agora eu quero estudar essa discussão sobre as biografias. E trouxe essa discussão para o meu projeto de pesquisa no mestrado em comunicação. E como que anda hoje, ou enfim, depois desse fato, dessa batalha das biografias, essa relação com as biografias? Então, a gente já teve algumas decisões sobre essa questão. O Supremo Tribunal Federal, ainda em 2015, ele levou a plenário o julgamento de uma ação que discutia se deve ou não proibir as biografias que sejam sem autorização. E, na época, ele decidiu liberar as biografias. Inclusive, teve bastante repercussão. Uma frase da ministra Carmen Lúcia do Cala a Boca já morreu, ficou até famosa e foi repercutida em vários jornais. Então, a gente conseguiu um posicionamento da STF de que é possível escrever uma biografia e publicá-la sem autorização. Mas, no Congresso Nacional, o debate não andou. A gente não conseguiu aprovar leis que regulamentassem melhor o assunto e trouxessem mais segurança também para os biógrafos, para os editores, porque depender de decisões judiciais é complicado. Eles, muitas vezes, se sentem inseguros em escrever sem ter a certeza de que a lei autoriza. Com certeza. E, professora, como é que foi para vocês, você enquanto orientadora do Paulo também, essa ligação entre a cobertura e a promoção do debate? Como é que vocês conectaram essas duas coisas? Eu acho que é importante dizer que a batalha das biografias é o pano de fundo da pesquisa do Paulo. O importante, e é daí que vem a contribuição científica que é a contribuição social da pesquisa dele é verificar como que o jornalismo se comporta como um meio de debate para assuntos polêmicos como esse, por exemplo. Então, quando o Paulo entra no mestrado, ele entra para a linha de pesquisa em comunicação e política e a gente precisava dar esse viés para a pesquisa dele. Então, aí vem a decisão de tentar identificar como que determinados enquadramentos do jornalismo a respeito do tema das biografias possuem um potencial deliberativo maior ou menor. Perfeito. E aí entram alguns termos importantes aí na pesquisa do Paulo, né? Como a questão da deliberação. Então, o que seria a deliberação? A deliberação é um ideal de democracia, uma maneira de compreender a democracia. A gente pode entender a democracia como apenas um sistema onde a população é representada, onde a eleição e os cidadãos escolhem os seus representantes, mas existe uma maneira de compreender a democracia que é uma maneira em que você enfoca o aspecto discursivo. E essa é a deliberação. É você pensar a democracia como um debate de ideias, como uma discussão em que as pessoas trariam os temas, as questões de conflito e, apresentando argumentos, chegariam a resultados, ou seja, a decisões. O que é, adotaríamos A ou B? Seria o ideal de descentralização do poder do Estado para tomar decisões políticas e que essas decisões, elas possam ser tomadas, né? Uma maior participação dos cidadãos nas decisões sobre esses temas. Então, uma coisa importante da deliberação é que esses argumentos que são trocados na esfera pública, eles sejam justificados. Então, é uma compreensão rabermasiana que vai dizer que é a força do melhor argumento. Então, o debate, ele chega a uma conclusão que é válida para todo mundo e não é, não com base em influência política ou influência econômica, mas com base sempre na força do melhor argumento. E aonde que ocorre essa deliberação? Podem ser vários espaços, né? Exato. A deliberação, ela pode acontecer no parlamento, por exemplo, no congresso, aqui no caso brasileiro, onde haja uma discussão sobre uma lei que esteja em votação, mas ela também pode acontecer em outros espaços da sociedade civil. E é isso que vários autores começaram a estudar também. Ela pode acontecer na internet, que é uma nova tecnologia, né? Que trouxe um espaço que pode ter essa discussão. E ela pode acontecer através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação podem colocar questões em debate, podem trazer os argumentos diferentes, eles podem incentivar essa reflexão para a população de o que devemos fazer a respeito de X. E é uma maneira que a deliberação sai de um lugar mais fechado, restrito só a uma elite política, e ela acaba atingindo a população em geral. Acho que, de maneira resumida, dá para dizer que ela acontece tanto em espaços formais, previstos como espaços deliberativos, quanto em espaços informais, possibilitados pela mídia. E acho que o potencial da internet para isso agora é também inegável. E aí, falando especificamente do local onde o Paulo escolheu, então foi esse potencial a partir da mídia, né? Dos jornais, no meu caso, ainda de jornais impressos, que era onde a discussão mais apareceu. Perfeito. E aí, então, você coloca no seu trabalho, Paulo, que a maneira como o texto jornalístico aborda ou trata um assunto altera a forma como ele vai ser compreendido pelo público. Esse é o enquadramento, né? Isso mesmo. As análises de enquadramento é uma linha de pesquisa em comunicação que já tem algum tempo, já tem alguma disseminação pela academia no mundo inteiro. E ela surge quando os pesquisadores começam a notar que mais importante do que entender até do que a mídia fala e se isso repercute na população, a questão do agendamento, se a mídia aborda o assunto, ele aparece para as pessoas, era saber como a mídia aborda, que aspectos do tema tratado a mídia escolhe salientar em detrimento de outros. E isso gera um enquadramento. No outro ponto do processo comunicativo, o receptor vai fazer uso desses enquadramentos para produzir significados. Obviamente, o receptor não é influenciado somente pelos enquadramentos da mídia, porque ele tem influências culturais, influências sociais que vão ajudar nessa construção de significados, mas o modo como esses significados são transmitidos pela mídia e ajudam também o receptor, o público, a organizar esses discursos também a respeito da realidade. Exato. Tem algumas pesquisas que mostram que em certos assuntos, a mídia sempre enfoca o mesmo enquadramento. Ela sempre apresenta a questão política, por exemplo, nas eleições. Ela gosta de tratar a eleição, quem está ganhando e quem está perdendo. É mostrar o primeiro lugar nas pesquisas, quem está em segundo e terceiro brigando para alcançar o primeiro lugar. É sempre esse mesmo enquadramento que até a literatura específica chama de corrida de cavalos, é saber quem está na frente e quem está atrás. E a literatura acadêmica vem aprofundando esse tipo de pesquisa. Será que focar sempre no mesmo enquadramento é bom ou não para a democracia? Será que é interessante que a mídia não tenha uma pluralidade de enquadramentos disponíveis? E ele ocorre aonde? Por exemplo, na escolha das fontes, no enfoque do tema? Como é que a gente observa isso? Isso. O enquadramento pode aparecer na reportagem de diversas formas. A escolha dos personagens é uma delas. O tema, o subtema, eu diria, abordado ali dentro do tema também é uma delas. A gente fala de eleições, a gente escolhe um aspecto específico das eleições para falar, você está enquadrando as eleições de uma determinada maneira, esquecendo vários outros. Tem um autor que é bastante relevante na literatura de enquadramento, que chama Robert Antman, e ele vai falar que enquadrar envolve princípios de seleção, de ênfase de determinados aspectos de uma realidade, mas também omissão. Então, optar por não falar de determinado aspecto também é uma maneira de enquadrar aquele tema. Então, quando o jornalismo acaba deixando de lado determinado aspecto, também vai influenciar no modo como o público vai receber isso depois. Até eu acho que, se eu não me engano, o Pierre Bourdieu fala que as notícias são como ônibus, que embarcam alguns temas e outros ficam para fora, esperando a próxima oportunidade. E acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, com o detalhe de que, além de embarcam-se alguns temas, é alguns aspectos daquele tema, né? Nem todos os... Exatamente. Perfeito. O próprio Robert Antman, que a professora citou, ele fala também que o enquadramento você pode perceber através das causas que o jornalista vai escolher para explicar daquele assunto, de várias causas possíveis, o jornalismo escolhe tratar de algumas. Isso também é dar um enquadramento para aquela notícia. Então, existem maneiras diversas de tentar descobrir como o assunto é enquadrado pela mídia. Bacana. Se fosse, então, para resumir o seu problema de pesquisa, sua pergunta, o que você quis responder ainda? O meu problema de pesquisa era descobrir como que os enquadramentos jornalísticos estão relacionados com a capacidade deliberativa midiática, aqui no caso específico das biografias. Era um caso específico de discussão sobre liberação não de biografias para ilustrar um problema maior, né? Como o enquadramento jornalístico se relaciona com o potencial deliberativo de uma cobertura jornalística. Potencial de debate, né? Exato. É possível trazer mais discussões proveitosas para a democracia através dos enquadramentos e como. Perfeito. Maravilha. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo e volta já. Segundo bloco do Em Tese de hoje, que fala sobre a dissertação de mestrado em comunicação do Paulo Ferracioli. Ele estudou o debate gerado a respeito da batalha das biografias. Mas antes que a gente continue a conversar aqui no estúdio, você confere como se dá a produção de uma biografia. Dá trabalho. Carlos Roberto Bacila é professora de junto do Departamento de Direito Penal da UFPR. Entre uma publicação e outra sobre criminologia, direitos humanos, ele escreve sobre assuntos diversos. Sua mais recente obra é uma biografia, a história do orador norte-americano Dale Carnegie. Até o livro se materializar, foram necessários nove anos de pesquisas, entrevistas, visitas e muito estudo. Entre essa caminhada, três viagens aos Estados Unidos exclusivamente para pesquisar. Eu tirava férias do meu trabalho e passava esses dias todos pesquisando nos Estados Unidos. E foi assim que foi essa caminhada. Então, a pesquisa é ampla e complexa. Eu tenho até o orgulho de dizer, embora eu seja pesquisador de coisas da internet, evidentemente, são importantes, mas nesta filha, Honora, eu não fiz pesquisas pela internet. Eu fiz pesquisas exclusivamente por documentos que eu tive acesso pessoalmente. E toda essa dedicação nem sempre está impressa nas páginas do livro. Mas serve como aporte e como bagagem para conseguir contar melhor a história da vida de outra pessoa. Tem a ver com saber lidar bem com as fontes, ter boas relações com elas, mas acima de tudo, ser persistente. Primeiro de tudo, você tem que ter uma leitura bastante profunda do que você está pesquisando. Então, isso você faz acontecer. Eu, quando comecei a fazer a biografia do Carnegie, eu já o li há 20 anos, ou mais de 20 anos. Mas isso não é nada, eu era apenas um leitor. Para pesquisar sobre a vida do Carnegie, eu comecei a visitar mais profundamente os textos, os locais, os objetos pessoais do Carnegie, os críticos que escreviam sobre ele, e as cartas que ele escrevia, as cartas que ele recebia. É um acervo documental muito grande. Isso vai desde, então, de você pegar e ler um texto inédito, ou um texto raro, não inédito, mas raro, e refletir sobre ele, até você... Uma coisa singela que eu fiz, porque o Carnegie falava... Veja aqui, eu vou te dar um exemplo. O Carnegie falava nos livros dele, às vezes, que ele sentia, ou a família dele sentia alguma dificuldade, por causa da dificuldade econômica da adolescência dele, e ele sentia a pressão que era quando as águas escuras do rio 102, no Missouri, invadiam a propriedade, e acabavam com a lavoura da família dele e tal. Então, essa expressão, águas escuras, para mim, ou águas turvas, era simplesmente uma expressão. Quando eu fui, alguém pode dizer, tá aí, o que você fez com relação a isso? Eu fui até o rio 102, e isso pode ser uma coisa banal. Ah, mas o que tem? Você olhar o rio, né? E o rio é extraordinariamente escuro, turvo, as águas são fortes, e você olhando o rio, você tem a impressão, assim, crua do que ele queria dizer, quando o que ele queria falar com aquela expressão, águas turvas e escuras do rio 102. Segundo o professor Bassler, a escrita é um processo, e cada capítulo é um novo mundo, que deve conter, além de toda essa pesquisa e dessa paciência com o processo, uma pitada generosa de um elemento bem subjetivo, alma. É meio que uma energia que você tenta captar ao visitar os lugares que a pessoa frequentou, ao refletir sobre aquilo, e ter ideias novas. Então, Paulo, você escolheu três jornais impressos, né, os de maior circulação, para fazer a tua pesquisa, né? Isso, eu escolhi estudar a Folha de São Paulo, o Globo e o Estado de São Paulo. São três veículos que, na academia, a gente chama de quality paper. São jornais em que você tem uma discussão aprofundada sobre os assuntos, em que eles abordam questões políticas, e que se diferenciam dos jornais populares. E são os três de maior circulação, e que, no meu caso, foram os que se dedicaram a abordar essa questão, que acabaram ignoradas por outros veículos. Por outros veículos, perfeito. E como que você buscou entender, então, essa relação entre a cobertura dos meios de comunicação em relação à questão das biografias e o potencial de debate? Isso, para fazer isso, a gente recorreu, na nossa metodologia de pesquisa, primeiro, foi descobrir quais eram os enquadramentos. Para isso, eu fui buscar, em outros autores que estudam enquadramento, classificações de enquadramento. E utilizei essas classificações genéricas, ou seja, enquadramentos que servem para vários assuntos. E tentei encontrá-los ali nas notícias. Para fazer isso, eu respondi a uma série de perguntas. E sim ou não, para saber se elas se encaixavam ou não em determinado enquadramento. A gente tratava do enquadramento econômico, do enquadramento de conflito, do enquadramento do interesse humano. E você respondia a perguntas. Essa matéria fala de custos financeiros envolvidos na questão? Sim ou não? Essa matéria traz algum personagem que conta aspectos da sua vida privada? Sim ou não? E é a partir da resposta para essas questões que nós achamos os enquadramentos. Perfeito. E aí, você falou das perguntas que cada um ganhou, e você vai perguntando. Professora, como é que se dá esse trabalho de você analisar e fazer perguntas para um artigo? Na verdade, esse procedimento metodológico que o Paulo escolheu, ele é trabalhoso mesmo. É um trabalho de ir ali. É claro, como é um tema que ele não tem uma cobertura, ele não aparece muito nos jornais, então o corpus do Paulo não era muito grande. Mas ele vai e, de fato, buscar auxílio na literatura, auxílio das bases metodológicas para poder direcionar. Então, nesse caso, ele vai primeiro fazer esse levantamento dos enquadramentos, e um segundo momento também, com base na literatura, para quais são as características deliberativas. Então, o que um debate, de fato, deliberativo precisa conter? E daí ele vai fazer essa conexão entre as duas análises. Então, enquadramento de um lado, características deliberativas de outro, como que elas se cruzam. E é justamente esse o ponto que eu acho que é a contribuição acadêmica principal da dissertação do Paulo. Porque uma dissertação de mestrado, ela pode muito bem, é suficiente que ela faça uma determinada análise e responda. Então, se o Paulo tivesse parado nos enquadramentos, seria também uma boa dissertação de mestrado. Mas ele vai além, tentando fazer o cruzamento dessas duas metodologias, para poder contribuir, por exemplo, com pesquisas futuras que podem vir a querer comprovar. Então, quer dizer, será que para outros temas, de fato, por exemplo, o enquadramento de conflito tem um maior potencial deliberativo do que o enquadramento da responsabilidade? Então, esses resultados que ele aponta podem ser testados depois por outras pesquisas. E aí vocês falam da questão do potencial deliberativo. Como é que você mede isso, então, na prática e nas reportagens? A literatura aponta características de um bom debate que podem estar presentes nas notícias, ou seja, na cobertura midiática. Ela vai falar sobre inclusividade, sobre acesso de personagens na notícia. Quem são as vozes ouvidas por uma matéria? Aqui, no meu caso, a gente falava de biógrafos, dos biografados, falava de personagens do Estado, ministros da STF, congressistas, falava talvez da população interessada em ler biografia. E você pode pegar outras características também, como o provimento de razões. Como que a construção dos argumentos se dá na notícia? Os personagens apenas dizem se concordam ou não com determinada posição? Ou eles se justificam? Eles dão explicações variadas com múltiplos argumentos? Ou não têm isso? Eles apenas dizem só a favor da liberação das biografias e pronto. Essas são características que você consegue perceber numa notícia e daí descobrir quão deliberativa ela foi. E de toda essa pesquisa, vocês conseguiram observar aí que algumas vozes, por exemplo, acabaram ficando um pouco de lado, né? Exato. A cobertura midiática, nesse caso, focou muito em ou falar com os biógrafos, com aqueles que escrevem as biografias, ou com os biografados e seus familiares, os retratados nas biografias. E negligenciou um outro vasto campo de pessoas que também está envolvido nessa questão. Essa era uma questão que, a gente já falou, era discutida no STF, ela era discutida no Congresso Nacional e, mesmo assim, vozes para falar sobre isso eram poucas. Ela é uma questão que envolve pessoas do mundo jurídico, porque ela envolvia direitos de liberdade de expressão e de privacidade, mas, mesmo assim, não se ouvia muito pessoas do mundo do direito. E a população, que é o público-alvo das biografias, são os leitores, passavam também sem qualquer atenção. E essa escolha, a questão da escolha das fontes, já dá indicativos para o enquadramento, né? Que o enquadramento do conflito foi o que mais apareceu, que, justamente, é uma discussão a respeito do pode ou não pode, é autorizado, não é. Então, quem, de fato, a fonte que mais apareceu eram os biografados e os biógrafos, né? Então, mostrando que, de fato, a tentativa era de enquadrar aquele tema enquanto uma situação de conflito. Perfeito. E aí, então, foi possível observar que existem enquadramentos que geram mais debate do que outros. Isso. A gente percebeu que o enquadramento do conflito, que mais apareceu, e, ao mesmo tempo, o que mais permitiu as vozes, ou seja, as vozes mais dissonantes, que não apareciam no resto das matérias, apareciam no enquadramento do conflito. Enquanto no enquadramento de responsabilidade, que era o enquadramento em que o Estado era o responsável por resolver um problema. Nesse enquadramento só se ouvia pessoas do Estado. E com baixa justificativa. As pessoas decidiam, mencionavam se elas iam votar ou não de uma determinada maneira sem explicar o porquê. O que não é bom para o debate democrático, para a deliberação. Então, a partir disso, a gente percebeu que alguns enquadramentos permitiam uma maior ou menor aprofundamento no debate. Perfeito. E que mensagem que fica de toda essa pesquisa, professora? O que você acha que dá para salientar com relação a justamente a gente observar e saber identificar esse enfoque? Eu acho que a questão principal é tentar, enquanto pesquisadores, estudiosos da comunicação, tentar mostrar, ressaltar falhas da mídia, ou também pontos positivos, é claro, mas para tentar prover um serviço de maior qualidade. Então, por exemplo, a questão da justificação. Então, você contar uma opinião e argumentar a respeito daquela opinião é fundamental para a democracia. Então, o jornalismo precisa dar espaço justamente para o aprofundamento do debate, que a gente não trate das coisas de uma maneira tão rasa. Elas merecem ser mais detalhadas. O jornalismo precisa prestar um pouco mais de atenção, eu diria, nos enquadramentos que ele oferece para o público leitor. Porque a gente percebeu que eram muito reduzidos aos mesmos enquadramentos, sendo que era possível, a partir do mesmo tema, de um mesmo assunto como as biografias, e tratá-lo de outra maneira. E isso seria muito melhor para o público, que teria mais opções de entender a questão, se os argumentos, como a professora Carla disse, fossem mais expostos, ou seja, se as pessoas pudessem ver os argumentos e, a partir deles, definir as próprias opiniões. Ah, eu concordo com esse argumento, eu acho que ele é sólido, do que apenas apresentar as visões rasas, superficiais, como uma briga entre A e B, sem explicar que havia todo um contexto por trás. Perfeito. E, professora, essa pesquisa faz parte de uma série de pesquisas, ou melhor, de uma pesquisa maior, do grupo de pesquisa de vocês. É, a pesquisa do Paulo, ela foi realizada no âmbito do nosso grupo de pesquisa, que é o COMPA, Comunicação e Participação Política, coordenado pela professora Kelly Prudêncio, aqui da Federal. E a gente tem um direcionamento na questão do enquadramento. Então, as pesquisas que a gente realiza são voltadas justamente para isso, tanto no enquadramento interpretativo, que é como as pessoas desenvolvem os próprios argumentos, e quanto no enquadramento noticioso. Atualmente, a gente realiza uma pesquisa sobre o enquadramento noticioso do impeachment. Então, a gente está fazendo uma pesquisa bem grande, tem muita gente participando, tem um corpus gigantesco para tentar verificar justamente, e aí, como que o impeachment foi enquadrado? E aí, até depois poder comparar essas situações de enquadramento, depois como é que se deu, se dá de maneira diferente, com assuntos diferentes. Isso, será que a mídia não investe sempre no mesmo enquadramento para qualquer assunto? Exato. Enquanto as pesquisas forem mais se aprofundando, a gente vai poder ter mais dados para saber se a mídia gosta de conflito, não importa do que a gente esteja falando. Talvez seja uma das conclusões que a gente possa chegar. Pode ser, muito bacana. Olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, parabenizá-los pelas pesquisas. Muito obrigada. Obrigado. Bom, o Em Tese de hoje vai ficando por aqui. A pesquisa do Paulo sobre enquadramento potencial deliberativo na cobertura do caso das biografias pode ser consultada gratuitamente no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Vale dizer também que o nosso programa está lá no site tv.ufpr.br. Não esquece de seguir a gente no Facebook e no YouTube. Semana que vem tem mais conhecimento, mais debate, mais pesquisa aqui no Em Tese. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto